Opa, 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 opa. Salve, salve, rapaziada. Como que vocês estão? Estão muito bem, hein? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uuuh. Que noite, hein? Que pariu. É, rapaziada. Mais uma vez, estamos aqui Eu fico pensando, será que eu sou um cara merda mesmo? Tá ligado? Às vezes eu sou, acho que eu sou de boa Pode ser que sim Pode ser que sim Vamos lá Se alguém está esperando Eu xingar alguém Ou falar alguma outra pessoa, eu não vou Porque eu fiz isso há uns anos atrás E só piorou tudo Tô esperando a manhã inteira Hoje eu vou falar mais sobre O lado do Rubinote A parada que aconteceu tudo Nosso posicionamento em relação a isso Só que eu também vou contar a história pra vocês Desde o começo Eu não falei nada até hoje, só algumas pessoas próximas Minhas sabiam Até acho que o Nathan falou em live também Mas vai ser até uma maior facilidade De contar isso, tá ligado? Tudo começou em 2023 Quando a gente foi abrir o Rubinote E era basicamente Eu e o Guido Só Era eu o Guido de Sociedade Tá ligado? Eu cheguei pra ele A ideia, a gente tava Eu fiz parceria com ele pro Safebra Eu achei da hora Já tinham várias vezes falado pra eu abrir um watch e tal Eu já conheci o Guido do DRL De alguns encontros lá de São Paulo E aí, o que você acha da gente abrir um watch Guido e tal? Só que a gente abriu Com a base dele Do servidor não PVP dele, tá ligado? E, tipo assim, tinha Sei lá Uma média de Eu não sei 600 players? 700 players? E aí a gente fez um teste server Não tinha 300 Ficou tudo de boa também Tá ligado? Aí quando abriu Que bateu 3 mil players no Bellum Na verdade 3 mil players foi depois Quando abriu, acho que bateu 1.400 1.500 O servidor começou a travar O Guido ficou horas e horas e horas Tentando resolver o bagulho Conversando com os caras do host e tudo mais Pra ver o que que era e tal O que que aconteceu? O Guido pegou, chegou pra mim E falou assim Irmão, eu veio resolver a parada com você Eu te prometi entregar um server bom E não tô conseguindo Comprei minha parte Tá ligado? É do seu lembro Então, basicamente A gente terceirizou a parte de programação Foi só isso Então, a gente chegou Basicamente por Vitor Acho que todo mundo Muita gente sabia, porra Era só pra pesquisar o CNPJ Da de fato Games No Google lá Que você achava Eu, Guido e o Vitor Era nós três sócios Basicamente a gente pega As paradas que a gente tem pra corrigir E joga no Discord Que os devs tem acesso Que é o Discord com as coisas Que precisa pra correção e tudo mais E tal Os caras pegam e arrumam E é isso A obrigação deles Do Vitor E dos devs É arrumar Trazer update Colocar as nossas ideias em prática A do Guido É administrar o servidor E aí já é mais na parte de CEO Tá ligado? Tipo assim Administrar e tudo mais E tal Tipo A ideia do evento Por exemplo Do aniversário foi dele De como os boss iam se comportar Foi dele É ele que trata com os tickets Quando tem envolvimento do dinheiro Que cai pra lá Cai pra cá Enfim e tal E a minha obrigação É divulgar o servidor Ser a cara do servidor Fazer videozinhos Pro Instagram Blá 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 Influencer, né? Em questão de poder de decisão Do servidor É eu e Guido Ah, vamos contratar fulano Vamos contratar ciclano É... Vamos fazer o update agora Vamos deixar pra lançar um pacote agora Vamos deixar pra depois E tal Quem necessita essas paradas É eu e ele Só tava eu, ele e o Vitor Por quê? Porque o Vitor chegou e falou assim A gente cede a base pra vocês Do Rubinot No primeiro dia de Rubinot Eu não lembro se vocês lembram Mas a montaria VIP Era a base do Hades, tá ligado? O cara que era VIP Ele ganhava um unicórnio lá, tá ligado? Era basicamente isso A gente pegou E... Falou Beleza, cara Vou fazer o quê? Né? A gente precisa entregar um servidor A gente cedeu uma porcentagem Pro Vitor e pra equipe dele Simples E aí eles tinham as porcentagens Entre eles lá dentro Tá ligado? Então durante um ano No quadro de sócios No quadro de sócios Durante o ano Ficou eu O Guido E o Vitor Basicamente isso Aí o Vitor recebia a parte dele E ele distribuía Entre os outros sócios Que era o que ele tinha acordo Basicamente, ou seja A gente terceiriza A nossa parada de dev Tá ligado? O chat é insano, né mano? Não tem como Então há dois meses atrás Eu não sei Eu acho que vocês conseguem ver Porque eu vi ontem comentando Os caras comentando Numa live Quando que o cara foi adicionado Ao quadro de sócios Né, enfim Há dois meses atrás A gente adicionou Ao quadro de sócios O Davi O Guilherme E o Lucas Tá ligado? Que são devs também Tá ligado? Eles tem a porcentagem deles Entendeu? Por que a gente nunca falou Nem nada Por mais que era óbvio e tal Cara, foi a pedido do Vitor Falou Cara, tipo assim Eu não quero ter envolvimento nenhum Do servidor Só ser o dev Os devs pra você Pra gente estar de boa também Tá ligado? Porque a gente não queria também Outra pessoa palpitando Se a gente ia fazer eventos X e Y Quem toma as decisões No Binaut O Guilherme Acabou Até aí tudo bem Aí onde que começa a treta? Esses caras E isso eu digo Todos os devs E todos os negócios de OT Essas tretas existem há muito tempo E aí quem tá mais no meio sabe Né? O nome das pessoas envolvidas E tudo mais Tal, tal, tal Eu comentei no vídeo Que eu postei Anterior a esse Sobre exatamente isso A gente sabe Os nomes dos OT A gente sabe As administrações dos OT A gente sabe Assim As características dos OT Então assim Basicamente Não dá pra falar Joãozinho OT Abriu hoje Ficou 3 meses Fez AD com todo mundo ali Raipou E morreu Fechou Sumiu A empresa do Joãozinho OT Sumiu Dá mais uns 3, 6 meses Abriu Jorginho OT Igualzinho Mesma coisa O mapa é idêntico Mesma bosta Só que o site é diferente O nome é diferente Algumas características São diferentes É nítido Que é o mesmo O OT Tá ligado E assim Essas tretas Foi o que eu falei No vídeo anterior Não começou ontem Não começou Semana passada Não começou ano passado São grupos de devs Trabalham juntos Que sempre um Farpa o outro E um abre o OT Do outro E vai lá E tenta achar bug Pra derrubar Aí o outro Vai lá Abre um OT Os caras do outro E vai lá E acha bug E tenta derrubar Mas é isso É basicamente isso Sempre existiam essas tretas Um abria um OT Aí trocava de nome Aí o outro Explanava o nome do outro Bah E aí o cara ia abrir Perto do outro O cara ameaçava o outro E tal E tal E tal E tal Ou seja Esses devs sempre se tretaram Não sei se já abriram Um server junto ou não Se se odeiam ou não Fulano, ciclano Blá, 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 blá O que acontece Esses caras sempre se odiaram Sempre se tretaram Entendeu? Aí Depois da parada de ontem Eu fui querer saber O que tava acontecendo Né Passei a noite tretando Mandei mensagem lá Pro nosso escritório de advocacia Que faz só acompanhamento Toda a parte jurídica nossa Não sei o que Blá, 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 blá Aí agora Vai cair na Na parada que ele disse ontem, né Tu vai se fazer de coitado Igual você faz pra mim no WhatsApp? Porra, vou Ai mano, o Rubino é muito PR, né Na moral O que tava acontecendo com você No seu servidor Era o que tava acontecendo no Belo Tu nem respondeu esses áudios Nem nada Mas se quiser Você pode dar play Na sua live Não tem problema nenhum Que não vai ter mais Essa madrugada toda Eu nem consegui dormir direito Eu acompanhei chat de todo mundo Eu acompanhei chat do Do Diogo Do Nathan Eu tava assistindo a live ontem, né Na live do Delo lá e tal Eu sou bem Eu sou bem diferente dele Eu acho que ele tem um perfil Tipo Que vai agradar algumas pessoas E eu tenho um perfil Que vai desagradar algumas Mas eu tenho um perfil Que vai agradar algumas E ele vai ter um perfil Que vai desagradar algumas O cara ele é Um cara que tipo assim É isso, porra Tá aqui, tá ligado E tal E pau na mesa Pô, beleza Pô, eu Eu não sou, tá ligado Tipo Eu não sou Eu não sou, tá ligado Tipo assim Eu respeito cada um Cada um tem o seu jeito E é isso Entendeu? Mas vamos lá Eu vou mostrar pra vocês A nota Vixe Maria Comunicado oficial Vou ler pra vocês Considerando as acusações Trazidas em uma extensa Repetitiva E escandalosa live Realizada na data Do dia 11 do 6 de 2024 O Obnot vem a público Informar que não concorda Com qualquer atitude errada De quem quer que seja Do modo de que Todas as alegações realizadas Já estão sendo apuradas E devidas providências Serão tomadas As quais não necessariamente Precisam ser espalhadas Pra o mundo A pessoa Que foi principalmente Atacada nessa live Se trata de um bom profissional Que tem família E não merece sofrer Um linchamento virtual Covarde de quem quer que seja Eu acho que esse sou eu Sem chance de defesa É um desenvolvedor Que prestava serviço pra Obnot Ah não, não sou eu não Não é um sócio Administrador da nossa empresa E não possui poderes Pra dirigir livremente Nosso nome Não aceitamos Ser ofendidos Como bandidos Ou quadrilha Ou estelenatários Por pessoas totalmente Desqualificadas Que agem como se estivessem No velho oeste Até mesmo porque Essas pessoas agem Contra várias leis E podemos provar São pessoas que Usualmente cometem Muitas condutas ilegais Inclusive as mesmas Que acusam E outras que conhecemos Que são mais graves Contra o Rubinote Contra outras empresas Contra empregados Colaboradores, etc E agora tentaram Se fazer de vítima Em um contexto de teatro De show de ouro Pra tentar ganhar Projeção com seus produtos Que possam Possuem falhas evidências Em caso de novas acusações De crimes A nossa empresa Sócios ou colaboradores Sem dizer por quem for Haverá uma forte reação Do Rubinote Dentro da lei Temos muitas novidades Importantes pela frente Onde focaremos Nosso serviço Convidamos concorrentes A trabalharem muito Como sempre foi feito Pela nossa equipe Será bem melhor Fazerem qualquer tipo Será bem melhor Que fazer em qualquer tipo De escândalo virtual Muito obrigado Rubinote E é isso Minhas considerações finais Na minha empresa No Ferumbrinha Oti Eu sabia de tudo O que acontecia O Bini pode não saber? Pode O Bini pode saber? Pode Quem vai dizer a verdade? Só ele Então se ele falou Que não sabe Cadê um? Cada um acredita no que quer E a palavra final É do juiz ou dele Né? Então Cada um Cada um Agora Uma pergunta Vocês acham Que os ataques Aos OTs Vão acabar? Você acha Que a treta Dos devs Um com o outro Vai acabar? É a mesma coisa Que eu perguntar Vocês acham Que as guerras Do Tíbia Vai acabar? No momento Que tiver Dois grupos De pessoas Que pensam Diferentes E estão disputando Por um mesmo lugar Vai ter treta Vai ter guerra É isso Eu fiquei até um pouco Chateado assim Com a imparcialidade Do Ferumbrinha Né? Porque porra Ele Caramba Ele Postou ali De uma maneira Muito imparcial E até tentou Ali jogar Pra cima do evento Ah só foi pra divulgar O watch Só foi pra divulgar O watch E tal E até falou Sobre venda de bebida E coisas dentro do evento Cara Deu 10 mil reais A venda Eu gastei 300 mil O que que você faz? Então cara Até fiquei um pouco chateado Mas depois eu entendi Que é porque o Vitro lá E ele É o mesmo dono Do Ferumbrinha É o mesmo dono Então até entendo Aí até entendo Ele também Se imparcial Não querer se queimar Com os caras Tá tudo bem também A mesma equipe Que tava bugando Bem provavelmente É a do É a do watch dele Né? Porque enfim Engraçado Ele citar A questão da equipe Que tava bugando No vídeo anterior Eu falei que o Ferumbrinha O watch Há dois anos atrás Quando a gente abriu A gente sofreu Muito ataque Muita gente Debugando o mapa Muita gente derrubando Aí eu faço Uma pergunta Bem simples Pra todo mundo Que tá assistindo Se a equipe Do Vitor Que era a minha equipe Tava sofrendo Os ataques Na época Quem vocês acham Que tava atacando O meu servidor Tava sofrendo Tava sofrendo Tava sofrendo Tava sofrendo Tava sofrendo Tava sofrendo